Hummm... 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 Eu vou começar já... Game Pay... Vou armar uma coisa primeiro... Vamos lá... Hummm... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ó... Bora então né Convite para o torneio de pré-temporada Parabéns Costa O Havaí vai receber um convite para disputar no torneio Caralho Só o Havaí vai receber um convite Já é uma coisa incrível Já é foda demais Deixa eu ver se tá saindo meu alt aqui Vou até abrir um aparelho aqui pra Vou ver aqui Beleza É uma grande oportunidade para conhecer todos jogadores em seu elenco Experimentar a tática diferente e preparar um time para a temporada Também haverá um prêmio em dinheiro Caso o desempenho no torneio seja bom Que bonito Agora é torneio champions Torneio champions Lá da américa Em vez da zonal E copa invitacional Eu vou jogar com o torneio champions Só porque tem um atlético Eu quero ganhar da américa Entendeu? É a minha meta Vamos lá então né Pra começar eu nunca joguei esse modo Não faço a menor ideia como é que eu jogo isso aqui E porra que é essa aqui mano Grêmio Que lindo Fala louca beleza Bom ou não Eu dou uma modificada aqui Pra ficar monstrão né No gol Muralha Monstro Com A tribos balanceados Felipe Melo Com o Roberto Carlos aqui né Pra dar aquele link foda Cana Monstro Maldini Porque não tem lateral icon Pelezinho Caso precise Com Amelkan Ganso Monstro E Alexandre Pato Com o Gabigol e Bruno Henrique E nosso Monstro Ribagol no ataque Modificação Eu não amei muita coisa Só coloquei o profissional E se eu ver que tá muito fácil Eu boto no internacional mesmo E bora começar as partilhas então Primeiro jogo contra Santos Tá pôrzinho não passa não aí Cara aí Pelé Nome do time Pelé Com certeza vai qualquer coisa Pra mim mano Só fala aqui na minha cara Na minha cara eu falo assim Então Pessoal Lamento Mano 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 Como assim cachorro Eu quero ver o bagulho do Pelé mano E a pessoa em nome do time Caralho mano E isso que é chegar com moral velho Chegar Tomando Um oi do Pelé Puta que coisa Não é do Pelé não É do Edson É do Edson Arantes Nascimento Porra entendeu Acabou mano Acabou mano Como assim velho O principal pretende contratar o Rafael Que bonito hein Eu posso simular a partida Eu posso jogar Vou jogar né Tem que jogar Tem que jogar né Qual camisa Ah mano tem que ser essa aqui né velho Cara Pelé jogando contra Seu time antigo mano Tem que jogar Veio da E2 Nunca falha Veio da E2 Nunca falha Olha o Bigel vinho Bufu Ah mano Não erra não né Veio Aqui ó Eita pq Olha o Brunerrico em cima Porra o Brunerrico Nossa, eu não amo Caralho velho Mandou uma bola pro céu Vamos lá então né velho O tamanho do Ribamonstra Maldinho não Maldinho pro Pelé Pelé pro Pato Pato pro Ganso Pro Pelé Olha o Pelé Ih, perdeu a bola Olha aí Maldinho, não Maldinho não, o Pato Olha o Pato Tentando marcar Tomou a bola Maldinho, porra Maldinho Caralho, Maldinho Pato, Pato Pelé Olha o Pelé Pro Pato Pato Pro Pelé Puxou o Pelé, tocou pro Pato Pegou Mano, olha a baixão do Pato Olha a cara do Pato Como é que o cara pegar uma bola dessa Pra me ferrar né Olha o Ribamon Ribamon, Ribamon, Ribamon Olha pro Pato Tocou pro Ribamon, Ribamon Mostrando sua velocidade Chutou Pegou o goleiro Robertinho Carlos Virou Tocou pro Ganso Dança pro Pelé Pelé E tenta dar uma carretilha Mas já acerta Vai vem aí Com o Santos A Nilson Mas o Ganso Nunca falha Bruno Henrique Ribamon Perdeu a bola Daí se o Ribamon Não ganhou No físico Caralho Roberto Carlos O que você tá fazendo aí meu filho Bora Roberto Carlos Pro Ganso Ganso pro Pato Ter roubar assim Olha aí Olha o Ganso Tando marcar Virou Chutou Muralha Olha esse muralha Meu Deus Olha esse muralha Vé Cruzou lá atrás Chutou de fora da área Mas adiantou Olha aí Pelé marcando Pelé Olha aí Maldini Olha o Maldini Passou Voltou Tocou pro Bruno Henrique Corre Bruno Henrique Corre Bruno Henrique Puxou o Bruno Henrique Virou aqui Tocou pro Pelé Pelé pro Pato Pelé 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 Mano Com o Pelé não falha Vé Com o Pelé não tem como Com o Pelé é GG É Vé Não tem como não Estufou a rede Finalização de primeira E com muita força Vai Acho que eu vou ouvir um barulho aqui Mexendo o roteador Mas Só de vez em quando O roteador fica a ver Fica rodando bagulho Porque tem muita tomada Com a Daniela De novo Olha aí Ribagou Olha Ribagou Ó Ribagou Perdeu a bola Trevou Ganso Gabigol Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Puxou Tocou pro Alexandre Pato E o tio começa Brilhando Brilhando Quero ver esse time no Brasileirão É GG É GG GG Mas aqui foi só o Bruno Henrique Correr, puxar Tocar pro Pato E o outro time no Brasileirão Olha aí Bruno Henrique Ribagou Tentando marcar Tocou Bruno Henrique Olha o Ribagou Sozinho Ribagou Puxou Tocou pro Pato E o Pato Pegou a bola Canavaro Canavaro pro Ganso Olha Lanço Tomou Gabigol Tocou Gabigol Chegou Chutou Pegou O goleiro Chutou muito bem Mas O goleiro foi melhor Olha lá Chutou bem melhor Olha aí Ribagou Olha o Ribagou E Gabigol Gabigol Olha o Felipe Melo Ih Ribagou Que se cobrou a bola Vai tocar Não conseguiu chegar na bola Olha aí Pro Ganso Pro Pato Pato pro Ribagou Impedido Não tava Não tava Impedimento marcado Olha aí Cruzou Melo Canavaro Conseguiu pegar Pelé Olha o Pelé Vindo Pelé pro Bruno Henrique Ribagou Bruno Henrique Chutou Muito no meio Olha o Bruno Henrique Tá bom Tá bom Ribagou Deu um passe Muito bom Mas Olha o que Tá jogando Muito bem Também Olha aí Ribagou Ribagou Aí voltou Puxou Pelé Perdeu a bola Adilson Ih Voltou a falta Felipe Melo Muito forte Como sempre Olha aí Roberto Carlos Entregou a bola Olha aí Faixendinho Felipe Melo Pegou Olha aí Pro Pelé Pelé pro Pato Olha aí Ribagou Hoje tem gol Do Ribamá Olha Seu juiz Que isso Cadê a falta Olha aí Pequenininho Roberto Carlos Olha Canavaro Canavaro Pro Alexandre Olha aí Maldini Maldini Driblado Canavaro Canavaro Tá jogando muito bem Maldini Maldini Primeiro Ganso 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 pro Pelé Pro Pato Pro Ribagou Olha o Gabriel Gabigol vindo Olha o Gabigol Olha o Gabigol Olha o Gabigol Gabigol correndo Pegando na ponta Tá passando Tá passando Tá passando Vai chutar Olha Olha o Gabigol Solou pro Pato Olha o Pato Jogando muito Esse time Gabigol vindo Marcar o seu também Vindo Marcar seu gol Mas Não estou Fondo suficiente E acabou batendo No zagueiro dele E Sobou O Pato Sozinho Fazer o gol Ok Passado Primeiro Tempo Vamos pro Segundo Agora Né Vamos lá Né Mano Na cabeça Dos caras Tem Casa De Apostas Com Que lindo Olha aí Atlético Ganhando Do Melgar Bahia Ganhando Do Ceará E Goiás Empatando Com o Delphi Realmente Não tem Nenhuma Subição Pra fazer Um time Porque O banco Tá uma bosta Até agora Quando a gente Conseguir contratar Jogadores melhores Vambora 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 Ganso Ribagol Olha aí Gabigol Olha aí Roberto Carlos Canavaro Boa Canavaro Olha aí Gabigol Toca pro Gabigol Toca pro Gabigol Olha o Gabigol Vindo Olha o Gabigol Vindo Vai chutar Gabigol Vamos Lá tá zero Vem O cara tão preparado Mano Pra ganhar Esse campeonato Vem Seja o que for Vem Vai lá Correu Puxou Puxou Colocadinho Primeiro gol De Gabigol Vamos lá Olha aí Ribagol Se tivesse tocado Vão Henrique Ia ser melhor Ok Olha aí Pro Ganso Ribagol Olha o Ribagol Ribagol Errou Nossa Ribagol Esse aí foi trecho Colocou o Bastirinho No lugar do Moura Olha aí Vai Canavaro O Pato O Pato Pelé O Barbosa Olha o Pelé Vindo De letra Passou Pelé Com o Pelé Não tem como né O Pelé Não tem como né Calma Calma Ai que lindo Dois gols Dois gols Do Pato Um do Gabigol Um do Pelé Ai é nice Dois do Pato Dois do Gabigol Não Calma ai Acho que foi Dois do Pelé Dois do Pato E um do Gabigol Ih Matou Ribagol Olha ai Ganso Deixa eu passar Robertinho Canavaro Sou Felipe Felipe Melo Olha ai o Ribagol Olha a bola Do Roberto Carlos Mas Subiu no ar E conseguiu tomar Bola fácil Ok Gabigol aqui Ganso Deixa a bola passar De novo É Ganso Apesar de O time tá ganhando Por muitos gols Você não tá sendo A melhor jogada De hoje né Olha ai Pro Henrique Pro Ribagol Ribagol Tocou pro Henrique E não conseguiu Ok Olha ai Olha o Pato Pato Conseguiu tomar Olha ai Gabigol Tocou pro Silveira Silvozinho Silvozinho Beleza Gabigol Olha o Gabigol Passou ali Virou Olha ele correndo Gabigol Vendo Corri Ribagol Ribagol Pegou 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 o goleiro Trocou mais um jogador Quem que ele trocou Olha ai Vamos chamar alguém aqui Pra ajudar Olha o Ganso Tem companheiro perto Preferiu bater Olha ai pro Canavaro O Gabigol Pegou o Gabigol Chutou No meio do goleiro Canavaro na cabeça Gabigol Gabigol Rebagou Rebagou pro Gabigol Nossa que confusão né Olha ai Tentou fazer bola de bicicleta Mas Não tava bem equilibrado E acabou perdendo a bola Olha ai Pato Por Ribagol Ribagol Tentou te apelar Mas Não conseguiu Acabou perdendo a bola Olha ai Maldi não Tá correndo Felipe Melo Marcano Pedido não Olha Olha ai Muralha Entregou a bola Gabigol Aí o Gabigol Correu Pelé Driblou Fila finta Puxou Correu Tá correndo Tá correndo Opa Vai Gabigol Regulou o Gabigol Tocou no Pelé De novo E Calma Não tô sentado de novo Mas tô pegando a bola Olha ai Vou entregar Pascoal Muscato Pelé Olha ai O Gabigol O Gabigol Tocou em cima Tocou em cima O Vieiro Lundinho Retirou a bola O Santos Mestre No time Cruzou muito pra cima O Gabigol O Gabigol O Gabigol para o Nenrique Ribagol Olha a bola para o Pato Conseguiu O Chico vai sair Saiu Só 3 minutos de acréscimo Não dá para fazer mais corte nada Mas O Gabigol O Ribagol Cruzou para cima Virou E errou o passe Pegou Olha aí Ok O problema é cruzar Porque é o último lance do jogo E foi na mão do Muralha Muralha não conseguiu mostrar muito dele No jogo agora Mas Ok né Caio Você esperava essa vitória Tão fácil Não Esperava não Imagino que nem os próprios jogadores Estavam contando com isso Mostrou toda a sua categoria No jogo de hoje Sem dificuldade Mais uma grande partida Ele fez dois E mostrou muita Deu igual do Pelé Não é Não é Não é Não é Não é ele que vai voltar Ok Primeiro jogo ok Olha aí O cast ganhou de 5 a 1 Do meu lugar E Eu acho que eu vou mudar A dificuldade Se der para mudar Vou ter que achar que me era Não é que muda Mas eu acho que der para mudar Vamos ver aqui Tem um torado Aqui opções Vou jogar no internacional Porque tá muito fácil Assistindo também Fica mais fácil Vamos ver aqui Tem aqui Deve ser notificações Ok Não Acho que não é que não É Deu ficar aqui mesmo Apareceu que eu não vi Lamento Mas não acredito que vi Jogadores comandos 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 Vamos A gente tem Um lucro de 91 milhões Uma venda de transferência De 1,7 406 mil De verbo de salário Vamos ver se a gente tem Algum jogador Para mim só Até agora nenhum Porque a gente precisa Buscar jogadores Vamos ver aqui Buscar jogador Vamos procurar por exemplo Aqui O Mbappé Cadê o B Não Esse aqui é um dele É um Não aparece É um Aqui ó Aqui o Mbappé Idade 21 Ali Vamos ver aqui Ó Ok Tá então Aquele que não dá para Comprar ele Ou dá Propor compra Ok A gente vai Perecer dinheiro Para ele Para ele Para o nosso Clube É firmada Para essa conversa Vamos começar Vamos lá Vamos lá né Valor atual 105 milhões Vamos lá Pampou o valor Valor de transferência Mano Pior que o cara Custou a cara Para caralho Mano Eu tenho 22 Do máximo Eu vou cobrar Um real Nele Só de jogador Eu posso mandar Quem Ó o Mbappé Tá aqui Né Véi Os caras aqui Eu não posso vender Eles né Ó Eu mando Que acha Mbappé pro Maguire Nossa Mano Desgambar Eu vou pegar O Maguire Véi Eles querem um ala Um atacante Ou um lateral Ok Vamos ver Então Né Bro Tá bom Alas Só o Bale Atacantes Esses caras aqui Cara pra caralho Tem até o Grisma Aqui também Laterais Felipe Arnold Vamos oferecer O Bale Vamos ver Se o Grisma Vai Vamos ver Já aceita Uma taxa adicional Não Nossa Não é triste Gastar isso tudo Mano Contra Oferta Faz referência Mano Eu dou o Grisma Mais Quanto que eu posso dar pra ele No máximo Não 20 milhões Mais 20 milhões Você não vai aceitar por 5 milhões Olha o dia que você vai ganhar já Olha o dinheirão que você vai ganhar Porra Mas 105 milhões Mano Esse aí Cento é o mais caro É pra me ferrar Né velho Ó mano Pai Ele quer isso aqui Sabe que eu queria dar isso aqui né Mas não quero ficar pobre Então Vamos feitar Hum Vamos ver Vai não vale a pena Não vale a pena Infelizmente Não conseguimos Tambar a pé Então Vamos ver os jogadores aqui né Vamos ver os jogadores aqui Como por exemplo Cristiano Ronaldo Amigo não tenho dinheiro nem pro boxe de Ronaldo né Esse é trecho É mano Então Eu vou acabar esse Essa live aqui Que eu já vou postar Essa live aqui Como vídeo Porque senão vai ficar muito grande Entendeu Então Quem acompanhou aí No começo Valeu aí Falou Tchau Tchau